É uma pátria que retou cadeias É um silêncio que volta a cantar É um regresso de heróis às amaias Na cidade que volta a voltar É um deserto que vemos florir É uma fonte jogando de novo É uma aurora que volta a sorrir Ai, nos olhos cansados do povo E já ardem bandeiras vermelhas Nos campos há gritos de guerra Nas trevas da noite há centelhas Das rosas em festa na terra Canta o vento nos perigos doirados Da nação ondas à luz das fogueiras E nas sombras guerreiros alados Erguem espadas dentre as oliveiras É uma pátria de novo sagrada Acordada da morte esquecida Vitória de novo alforada Mositânia em siesta florida Vitória de novo alforada Mositânia em siesta florida Vitória de novo alforada Vitória de novo alforado Vitória de novo alforado Amém.